Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje nós vamos fazer mais um unboxing no canal, só que como todos os outros, como sempre foi o nosso canal, no intuito de a gente brincar para instalar isso aí, etc e tal, beleza? Então bom, esse fone aqui é um fone da Sony, é um Sony Sports aqui, não sei se tem o modelo da FCCWFSP700M, é um torno sem fio, né? Tem gastamento de ruído, etc e tal, blá blá blá, bom, o fato é, ele é um fone que custa bastante, ele é bem caro, custa mais que o meu Samsung Buds, tá? Buds Zoom, mas eu achei uma promoção muito boa, muito boa mesmo, realmente estava bastante barato, vamos fazer um unboxing aqui, Tá aqui, uma parte do plástico da caixa, besteira, o aplicativo para a gente baixar, beleza, o fone em si, bonitinho, o fone não, a caixinha, né? Temos aqui, eixê, se não quer sair daqui, não quer ficar na caixa, nossos dois fones, e aqui no fundo é uma caixinha, e nessa caixinha, ixi, tá rasgada, eita! Nessa caixinha, nós temos uma bíblia, um enorme manual, e as coisinhas, bom, a gente não lê manual aqui no canal, a gente ensina a fazer, então vou guardar o manual aqui, sem problema algum, Isso aqui são as borrachinhas, deixa eu tirar a caixa pra cá, e agora vamos ver aí o que que sobrou Bom, aqui está a nossa caixinha, essa caixinha bonitinha, especial, ela abre, ó, 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 assim, né? E os fones são meio chatos de encaixar, tá? Olha só, é, você tem que enfiar, primeiro, onde encaixa o ouvido, depois essa borrachinha aqui, que você pode trocar por uma maior, e ele entra assim, mas enfim, ele entra assim, é meio chato de enfiar, esse aqui é o lado direito, então é daquele lado, Luciano, Aí você aperta, e nesse momento, ele supostamente sair carregando, ah, sim, a luzinha vermelha aqui ligou, certo? Mesma coisa com o outro lado, apertei, liga a luzinha vermelha, são borrachinhas, é importante aquela borrachinha maior pra trocar, caso você tenha uma orelha maior Lembrando que esse fone, como ele tem cancelamento de ouvido ativo, então é bom que tenha um selo perfeito, né? No seu ouvido, pra poder, é, conseguir aí uma ótima qualidade de, de, de som, já que a nossa ideia, comprando um fone com esse patamar de preço, é, tem uma qualidade excepcional, né? E bom, e aí está, pra gente conectar nele, é o seguinte, eu tenho aqui o meu Android, né? Eu primeiro, eu já vou agilizar uma coisa, eu vou vir aqui na Play Store, eu vou baixar aqui, o programa Sony Connect, tá? Esse Sony Headphones Connect aqui, eu vou mandar instalar ele, é, ele não, eu acho que ele não é estritamente necessário, Mas, é uma ótima ideia que você tem aí, instalado, pelo seguinte motivo, e, o aplicativo vai te dar, uma, capacidade de personalização de equalizador, pra ligar, desligar esse, cancelamento de ruído, e etc, tá? Aonde, bom, você ficaria limitado aí, sem, correto? Mas, bom, vamos lá, enquanto ele está instalando aqui, bom, está bom, nós vamos vir aqui em Bluetooth, como sempre, né? É, agora, eu vou tirar eles da caixinha aqui, né? Vocês viram que estava tendo tudo aí, eu vou dar uma dica pra vocês, esse fone já foi aberto, já foi testado, tá? Porque eu vou fazer um review aí, uma comparação entre os fones sem fio, que eu já tive, eu tenho, aqui em casa, e etc, e tal, mas, enfim, então, eu já abri, já testei. É, uma dica eu dou pra vocês, abram e recarreguem antes, é, o meu veio sem carga nos fones, aqui tinha 10%, é, e ele tem que atualizar, e demora bastante, tá? Tá? Mas, bom, eles estão abertos agora, e deveria já aparecer aqui no nosso Bluetooth, vamos ver se ele vai achar. É, me desculpe, pessoal, é óbvio que ele não achou, ele estava conectado no meu outro aparelho aqui, nós estamos usando o tablet, né, pra poder conectar, é, isso mesmo, isso aqui é a direita. Eu vou ser bem sincero com vocês, colocar esse fone na case é, realmente, frustrante, tá? Por isso que ele não apareceu aqui no nosso Android, tá? É, bom, mais uma vez, vamos tirar ele, tá? Só tanto que não conecte em nada, agora não vai conectar, é, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu segurar aqui. Aqui é o seguinte, pra galera, é, nós temos aqui, embora isso pareça um botão, isso não é um botão, nós temos um LED aqui embaixo, talvez a câmera vai mexer em vocês e ver, porque tá muito claro, tá? E esse negocinho aqui de lado é o botão, eu demorei um pouco pra descobrir isso, mas tudo bem, enfim, é, eles estão piscando azul, tá? Agora eu vou clicar em procurar, é o que supostamente eles devem fazer quando saem da caixa, quando você vai ligar a primeira vez, foi assim comigo, tá? Então, é, porque como eu já tive que ligar pra testar e tudo mais, né, é, eles, é, ficaram assim. Pronto, tá, caso, é, o de vocês não apareçam, tá, eu fui usar uma aqui só pra ver os LEDs, tá? Eu desliguei e liguei, como? Aperte e segure o botão, um deles aqui, no caso meu, é o esquerdo, né, o L, left, ele tem um símbolozinho desligar, então aperte e segure o botão, eles vão desligar. Tá? Você liga novamente e ele apareceu aqui, ó, L, E, W, F, E, S, P, 700M, nossa, lindo esse nome, poxa, Sony, né, até a Samsung que não põe o código dentro, ok, ele vai pedir pra confirmar, e tá pareado, tá conectado, pronto, simples assim, não precisa fazer mais nada, ele já funciona, eu vou ativar aqui, é, isso que ele me perguntou é o seguinte, ele quer saber se você vai ativar a Google Assistant, porque ele pode usar o Google Assistant com esse fone de ouvido, se você configurar a, configurar a, o botão, o atalho, vocês verem o que eu fiz aí, eu só permiti, né, pra ele usar o Google Assistant, e beleza, ele já abriu automaticamente, né, não abriu o aplicativo, vamos abrir, então, o aplicativo que nós baixamos da Sony, que é o que eu quero mostrar pra vocês, certo? Bom, aqui, infelizmente, nós temos que girar o telefone, né, porque eu tô usando o tablet, mas ele não deixa, vou pôr meu país aqui, vou concordar com o Empreendice 1, que eu tenho que concordar e pronto, Pronto, seguinte, concordar e prosseguir, porque a gente é obrigada a concordar, E pronto, ele já encontrou um fone somente, tá, é esse mesmo que eu quero, eu vou dar ok, é, eu não vou restaurar, não vou prosseguir sem restaurar, Mas ele pergunta isso toda vez sim, tá, mesmo que seja primeiro, se você conecte, Pelo menos o meu perguntou, né, então, vamos ver aqui no som, beleza, é o status, é, se você já tá com alguma coisa, né, como não tá, vamos aqui no som, Equalizador, olha só, nós temos aqui algumas opções de equalizador, correto? Então, aumento de baixo, que é grave, ó, no discurso, é, desligado, o brilho, é, animado, blá blá blá, e reparem uma coisa também, Quando a gente move aqui, o aumento, ah, mas o aumento de baixo tá flat, né, tá reto, eu não sei, olha aqui em cima, esse clear bass mais 7, Ah, ele dá sim, bastante grave, aqui em cima nós temos cancelamento de ruído, quer dizer que ele vai tentar cancelar todo o ruído externo, O modo, o som ambiente, o modo viva voz, quer dizer que ele vai pegar, tentar filtrar o que é voz e passar pra dentro do seu fone, Pra que você ouça as pessoas ao redor, e o modo normal, que é tudo isso desligado, ele vai agir como qualquer outro fone, beleza? Aqui embaixo, nós temos o modo de qualidade de som, quando você seleciona qualidade, o que o meu não estava, por padrão, Lembrem que ele vai, é, vai avisar você, mas é, a conexão pode ficar instável, tá, pode começar a cair um pouquinho, Pelo acesso de qualidade aí, você não pode ficar muito mais longe do telefone, do fone de ouvido, do telefone, um no outro, né, Mas enfim, caso você realmente veja que você não notou qualidade de som melhor, ou que você prefere conexão estável, é o que você vai selecionar, tá? A configuração rápida, já falo sobre ela, vamos ver aqui o sistema, é onde você diz qual vai ser o atalho do botão direito, Como eu disse, se você configurar por um Google Assistant, né, qual vai ser o atalho que você vai ter no botão direito, Então eu coloquei a Amazon Alexa, Google Assistant, ou controle de som ambiente. Supondo que esteja, que estivesse no controle de som ambiente, que é o que vem pro padrão, Quando você aperta, ele vai fazer um ciclo entre cancelamento de ruído, modo normal, modo desligado, E essa configuração rápida, a configuração rápida é alguma outra configuração que você faz, tá? Então, o cara, se você apertar o botão, ele vai fazer um ciclo nessas configurações aqui, beleza? É, é isso que esses controle de som ambiente faz, e é isso que os botões dele fazem, tá? Aqui, então, ó, nós temos o lado esquerdo, né, tá vendo o L de left aí, esse é o botão que eu tava dizendo. No lado direito, que nós temos outro botão, idêntico, tá? Ele vai ser play uma vez, próxima música duas vezes, e três vezes volta a música. Eu não me lembro o que aconteceu quando apertado e segurava, tá? Mas, enfim, testem aí também. E, bom, galerinha, tá aí, é só isso que eu conectei esse fone, esse é o aplicativo da Sony, tá? Com relação a esse fone, qualidade, eu nunca tive um fone tão bom quanto, com relação a qualidade de som, também nunca tive um fone tão caro quanto ele deveria ser, obviamente eu não paguei esse preço full aí, eu tive uma promoção extremamente boa mesmo, tá? Mas, enfim, ele me dá uma sensação muito grande de abafamento, né, espacial. Quando eu coloco ele, eu realmente não ouço nada ao redor, eu fico realmente muito isolado. Se é isso que você procura num fone, tá aí. Ele tem uma qualidade extremamente boa, é micro USB, tá? Eu não usei o NFC pra conectar, mas era só supostamente ligar o NFC do seu celular e chegar aqui perto do celular, que ele ia já conectar também, mas eu mostrei que não precisa. O grave é absurdamente forte nesse som. Eu que sou um basshead, amei o fone de ouvido, porque é muito, mas muito forte mesmo o grave nesse fone de ouvido, tá? Desse tipo de fone de ouvido e pequenos, é o grave mais forte que eu já experimentei na minha vida dos fones que eu já tive, tá? A construção da caixinha é meio... dá a sensação de ser meio vagabunda, tá? Mas essa tampa aqui, ela dá uma vibradinha aí, né, tá vendo que ela mexe e ela é muito leve e tal, mas pode-se ver que não é algo mal feito, pode-se ver que é algo bem feito, que tá bem preso, eu não fiz nenhum teste aqui pra saber se quebra, mas te dá a sensação de ser uma caixinha meio fuleira a parte da tampa. O encaixe, como eu disse pra vocês, não é magnético, é de encaixe mesmo, é uma porcaria de colocar no lugar, é chato pra caramba de pôr, pra tirar já é mais fácil, mas pra pôr, você tem que dar uma dançadinha aqui pra ele encaixar a parte de trás, e aí você tem que apertar pra ele encaixar, ó, tá vendo? E começar a carregar mesmo, né, mas, enfim, a caixinha é isso. Não sei se tem carregamento sem fio, algum dia eu testo pra vocês, com o teste do meu carregamento sem fio do celular, que a Samsung funcionou, não funcionou, perdão, não carregou, não fez nada, mas aquele carregado ali é um pouco raro, né, um pouco diferenciado aí, pode ser que não. E é isso aí, galerinha, esse é o fone, realmente aconselho que vocês, se tiver condição financeira, comprem um desse, é o melhor fone com relação à grave qualidade de sombra na minha vida, embora tenha essas peculiaridades, né, de ser micro USB, dessa caixinha ser bem grande e ser um pouco meh, mas, enfim, pra ela ser grande eu acho que ela vai ter uma boa carga de bateria, aqui na caixa, pelo menos de fora, ele diz que tem 3 horas de duração de bateria, tá? Tá bem aqui assim, mas não fala se é só dos fones, se é do fone com case, se for um fone com case, 3 horas não é nada. Ah, vamos ver aqui, é, é duração de música, 3 horas não fala se é o fone, se é o fone com case, não fala nada, é, se for só, se for tudo o jogo completo é uma bela porcaria, a bateria dele, mas, ao mesmo tempo, ele tem relacionamento de ruído, que gasta bastante bateria, né, e só tinha a cor amarela assim, tá, eu não escolhi a cor amarela porque eu acho bonito não. Ele é IPX4, então ele resiste a alguns espinhos de água, então você pode fazer esse pote soar com ele, segundo a sonha, tá? E é isso aí, galerinha, espero que tenham gostado, espero que tenham gostado vocês e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e, se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no library. Até a próxima, galerinha!